Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre a Alejandra Costa Magna. E por que eu vou falar dessa autora de modo geral? Porque eu li dois livros dela, então, ambos traduzidos pela Mariana Sanches e publicados pela editora Moinhos aqui no Brasil. Lembrando que qualquer livro da Moinhos que você compre direto no site com o cupom B de Barbárie, você ganha desconto e o canal ganha uma pequena comissão, então você ajuda na produção aqui do canal, não só sem pagar nada mais por isso, mas também ganhando desconto, então eu acho que é um ganho para os dois lados. E eu recebi esses dois livros aqui no ano passado, no que a editora Moinhos chamou de invasão chilena, né? Então vieram os livros Crump, da Maria José Ferrada, esse livro eu já li, fiz uma live aqui pra vocês, junto com a Jessica Matos e com a Milka, vou deixar aqui nos cards pra vocês quiserem assistir. E junto com a Subtração, Dália Trabutzeran, que ainda não li, mas que vai acontecer. Então eu vou falar um pouquinho por ordem de leitura, por quê? Aconteceu uma coisa que eu gosto muito que aconteça, eu não gosto de começar a ler os livros pelo melhor livro do autor, pela obra mais famosa dele, ou pelo livro que tem mais a ver comigo, né? Quando é possível eu começo por outros, ou quando eu tenho interesse de ler amplamente esses autores. E eu comecei a ler, então, O Sistema do Tato. O Sistema do Tato, então, é um romance, e eu li ele junto com a Aline, do Aline Lendo Uns Livros. Eu vou deixar aqui no box de descrição uma live que a gente fez lá no Instagram, conversando sobre ele. A gente decidiu ler o romance, porque pensamos que o romance teria mais assunto pra gente conversar. Primeiro eu queria tentar pra ouvir... E qual é a história desse livro, então? Ele vai contar a história de uma família que, apesar de não ser centrada nessa personagem, a personagem que a gente vai acompanhar é a Alia ou a Chileninha. Então, ela é filha de imigrantes, ela tá na Argentina, né? Com a família quando criança, e ela é apelidada de Chileninha. Tem essa marcação, né? De estrangeira, de aquela que veio de fora. E ela cresce com o seu primo, e é muito interessante a dinâmica entre ela e o primo, que acontece em uma das narrativas aqui, durante a infância, porque o primo vê muitos problemas naquela família, naquela cidade, naquela realidade como um todo. E ele faz planos mirabolantes pra tirar a Chileninha de lá. Então, ele fica pensando que ele vai levar pra algum lugar, que eles vão juntos construir uma família. E, na verdade, nada mais é do que um sentimento dele próprio, né? De outsider. E ele tentando encontrar nessa prima uma outra outsider, né? Pra que se possa criar algo novo a partir dali. Mas eu acho que esse livro, ele é um livro de gestão lenta, depois que eu termino, né? Eu acabei lendo em um dia só. E eu terminei e fiquei com uma sensação esquisita comigo. Porque ele é um livro de coisas que não se concretizam. Então, todos os desejos, todas as colocações, elas pairam. E eu acho que o livro é um pouco sobre isso. É sobre o que não é dito e o que não é feito, e que a gente carrega na nossa família. Quase como se o que os meus avós não disseram e não fizeram tivesse sido passada pros meus pais. E se eles não resolveram aquilo, juntado com o que eles não fizeram e não fizeram, e tá tudo sobre as minhas costas, né? Todas essas relações, todos esses desejos, esses anseios, né? Vão sendo legados pras próximas gerações. E aí a gente tem, em paralelo, uma narrativa mais recente ao futuro, em que a chileninha já é adulta. Ela teve uma relação muito boa com o seu pai durante a vida. mas depois que o pai se casou, tá tendo um segundo relacionamento, eles se afastam, ela tem esse ímpeto, né? Que chama o Freudinho pra explicar pra gente. Mas ela tem esse ímpeto, ciúmes dessa nova companheira do pai. E aí acontece que um dos tios, se não me engano, dos tios avós, tio avô da chileninha, tá internado. O pai não vai poder ir visitar e pede pra que ela ocupe esse lugar. E a gente tá debatendo o quê desde o começo? Pertencimento. É o estrangeiro, é o outsider, é o parente que não participa da festa. Essa é a chileninha, né? E esse é o primo dela também. Ela aceita aí nessa responsabilidade familiar, que é visitar o tio no hospital. E ela se sente ocupando o papel do pai, quase que como uma herdeira. Não uma herdeira no sentido financeiro, mas uma herdeira das suas responsabilidades. E isso, de alguma forma, preenche ela de uma relação com o pai, sabe? Mas é isso, é um livro dos passos não ditos, do que não é feito. E principalmente de personagens que não aparecem. Tem uma personagem, inclusive, que é mencionada aqui na parte de trás. E eu fiz um post só sobre ela lá no Instagram, porque eu acho que ela é muito presente, mesmo não estando no livro. A Nélida, então, que é tia da chileninha e mãe desse primo, né? Ela é uma mulher que, com o tempo, perdeu a sanidade, precisou de cuidados, inclusive cuidados do próprio filho. E a gente percebe que esse imaginário da dependência e da loucura dessa tia atravessa toda a família. E eu acho que a inovação da Alejandra Costa Magna aqui é trazer essa figura que a gente conhece como essa mulher mais velha, louca, que tá sempre permeando as famílias. Ela traz essa mulher como uma mulher que, de alguma forma, a gente enxerga, a gente se identifica, a gente entende. Então, ela humaniza um estereótipo que já foi amplamente usado na literatura mundial, né? Então, eu acho que essa é uma das personagens que acaba sobressaindo pra mim. Tem uma cena também em que a chileninha leva uma pedrada, se eu não me engano. Ela é agredida por não ser argentina. Então, aqui também tem um pequeno debate, ainda que permeando, assim, no aspecto mais macro, a questão dos limites geográficos, dos nacionalismos. Ainda mais quando a gente fala de América Latina e dessa geração que, como a Alejandra Costa Magna, são os herdeiros da ditadura, são os filhos da ditadura, né? Tudo isso perpassa essas literaturas. E aí, depois de ler esse livro, eu fui ler Impossível Sair da Terra. E esse livro aqui teve a revisão da Tami, do Literatami, então eu conversei com ela e ela disse que tava, tipo, empolgadíssima com esse livro, que era muito bom e eu não poderia concordar mais. Eu já tinha gostado da escrita da Costa Magna, mas eu tinha apenas gostado nesse romance. Foi Impossível Sair da Terra que eu dei uma boa apaixonada pelo que ela escreve. Eu amei o que essa mulher faz aqui. Eu nem sei se eu consigo falar ou se eu vou apenas elogiar aquelas. Aqui a gente também vai ter esse atravessamento do debate, do carinho, do afeto e da sua ausência, da busca por esse espaço, de saber onde você tem que estar, com quem você tem que estar. É um sentido de pertencimento, mas eu acho que aqui a Costa Magna traz esse pertencimento pra espaços mais sentimentais. E ela começa com esses sentimentos que a gente costumeiramente trata como mais efêmeros e ela vai levando pra questões muito mais duradouras. Então ela começa falando de paixões, de, sabe, de, ah, encontrei um cara no mercado e me apaixonei por ele. E aí ela vai indo, vai indo, vai indo até o momento em que isso tá na última potência. O primeiro conto, por exemplo, eu achei super divertido, é uma mulher que vai trabalhar no mercado, se apaixona pelo gerente, se relaciona com ele, aí eles terminam, ela é mandada embora, ele vai pro Japão e ela vai atrás dele, tem uma gueixa, tem assassinato. Ou seja, é uma coisa frenética, enlouquecida e maravilhosa. E ela tem isso em diversos outros contos, tem um conto aqui que eu joquei um pouco também, dei muita risada lendo. E eu acho muito interessante que a Costa Magna, ela abraça, talvez, essa disponibilidade dos autores de retratarem algumas questões sem se fiar na qualidade moral dos seus protagonistas. É uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Então, em Joaquim Poe, ela fala de uma situação que é muito estranha quando a gente começa a ler, mas que ela não emite um sentido de juízo, de valor, ela só nos relata, né? E ela permite que uma situação que nos é estranha, seja lida, seja cômica em alguns momentos, seja triste em outros, e ela permite também que a gente crie os entornos desses contos. Porque muitas vezes a gente não tem nada dado ali. A gente olha e fala, ué, mas calma, e pra onde elas vão agora? O que vai ser feito dessas irmãs? E a gente não tem, e eu gosto de contos assim. Contos que conseguem fazer esse recorte, essa janela temporal. E a Costa Magna tem uma escrita muito própria. Eu acho que isso fica ainda mais evidente nos contos dela. Eu acabei querendo usar aquele argumento de autoridade, né? Eu acho que a orelha desse livro é escrito pelo Eric Nepomuceno. E ele comenta que essa força da Costa Magna se faz presente em todos os seus livros, mas principalmente nos contos, né? E aí é sacanagem dizer que eu concordo, porque eu e Eric Nepomuceno. Mas eu super amei, eu gostaria de ler muito mais coisas da Costa Magna. Se Amuinhos ou outras editoras brasileiras trouxerem, eu vou super priorizar. E esse livro termina com uma novela mais longa. E essa novela, pra mim, assim, foi arrebatadora. Chama Naturezas Mortas. Nessa novela, um homem que vai ao cinema se apaixona pela bilheteira. E aí eles vão morar no interior, numa cidade em que essa bilheteira tem família. E eles vão construir uma vida juntos. Essa questão da busca por afeto, de até onde a gente vai pelos nossos afetos, ou pra ser amado, é levado, assim, de um jeito. Esse conto, essa novela, né? Que é colocada aqui, porque ela é um pouco mais longa. Nossa, tinha momentos em que eu olhava. E sabe aquele amigo seu que você fala, cara, sai daí, ela não te quer. E você tá nesse dilema, assim, tentando explicar. E parece óbvia a relação, mas você sabe que ele não vai sair de lá. É exatamente essa relação que eu tive com o texto. Durante todo esse texto, eu fiquei gritando pro narrador, tipo, tentando estender uma mão. Então, eu gostei muito. Vão ter outras questões aqui. Tem um conto de Natal, tem um conto sobre maternidade. Mas eu acho que todos eles são atravessados por esse desejo de ser amado, por essa busca por pertencimento, por essa vontade de afeto. E se não fossem as referências temáticas que a gente tem aqui, alguns personagens estão nos dois livros. E um deles, opa, e um deles é o Garíglio. O Garíglio, inclusive, aparece aqui na parte de trás do livro. Ele é amigo desse primo da chileninha. Até achei, por alguns momentos, que na verdade eles não eram amigos, que eles eram namorados, mas que existe aquela parte velada do relacionamento por causa da época em que o livro se passa. Mas ele tem, tipo, um sebo ambulante, ele distribui livros, e ele empresta livros pra esse primo, e o primo passa os livros pra chileninha também. Inclusive, eles têm os prazos de devolução pra que a chileninha possa terminar os livros. E aqui o que a gente tem é o Garíglio andando de bicicleta, em alguns momentos, e ele perpassa algumas histórias, né? Mas ele é um personagem secundário. O que não deixa de fazer a gente perceber que existe um universo construído pela Alejandra Costa Magna, e um universo que talvez torne impossível que a gente saia dessa terra aqui, que ela cria com tanta beleza. E, assim, não sei nem se beleza, né? Eu acho que ela trata muito do marginal algumas vezes, do excluído, mas a gente tem essa questão de se apegar pelos órfãos, e eu acho que isso adicionado à escrita da Costa Magna é sensacional. Uma outra coisa interessante que eu achei aqui do Impossível Ser da Terra, que eu não esperava, né? Não é algo bom, não é algo ruim, é uma característica, acho que, meio neutra, mas o que eu não esperava é que ela faz muitas referências à cultura nipônica. Então, o Joaquim Po, a Geisha, em vários contos aparece alguma coisinha, assim, eu achei bastante curioso isso. Não era o que eu tinha visto antes, mas eu achei legal, acho que confere a ela certa originalidade no trabalho que ela faz de símbolos e de imagens na hora de criar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Leiam a Alejandra Costa Magna, não importa por onde vocês comecem, mas eu recomendo muitíssimo, acho que ela é uma força e narrativa que a gente não pode perder de vista. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, porque eu tenho uma bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Também avaliem o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.